Olá, concurseiros! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Helen Pereira, do blog Química para Concursos.com. Se você não me conhece, nesse canal eu trato de vídeos relacionados à química com foco em concursos públicos. Então, eu resolvo questões de química que já caíram em concursos passados, explico conceitos básicos de química em nível de ensino médio, para você relembrar, o que você viu lá no seu ensino médio. E também, tento trazer conteúdos relacionados ao nosso dia a dia, que envolvem química, para que você consiga memorizar e assim facilitar o seu sucesso nas resoluções de questões do concurso que você quer. Sempre focado em química. Então, se você se interessa por esses assuntos, se você está voltado aí para prestar algum concurso que cai química em nível de ensino médio e não lembra desses conteúdos, desses conceitos, eu quero te pedir agora para você assinar o meu canal, clica aqui, assinar canal, e clica do lado, tem um sininho, clica no sininho, para que o YouTube possa te avisar assim que eu publicar um novo vídeo. Tenho certeza que eu posso te ajudar, então não se esquece, clica aqui, assinar canal. Então, hoje eu vou trazer a dúvida de um concurseiro, que também pode ser a sua dúvida. Ele me mandou lá no meu WhatsApp, aliás, está aqui embaixo o meu número do WhatsApp para você mandar a sua dúvida também relacionada à química e concursos. Pode deixar a sua dúvida lá no meu WhatsApp, que na medida do possível eu tento te ajudar. Tá bom? Então, ele me mandou lá no meu WhatsApp a seguinte pergunta. Helen, será que eu vou estudar à toa, já que o nome do meu diploma, do meu técnico, é diferente do meu nome do conselho regional? Então, o que acontece? Ele tem um diploma que o nome lá, né, foi diplomado em, tá, é diferente do nome do registro no conselho regional dele. Então, no conselho regional dele, ele está registrado como técnico em, tá, diferente. E aí? Aí, eu tive que ir atrás do edital. O edital, ele é um documento que você precisa ler ele com muito cuidado, não vá fazer a tua prova de concurso sem ler o edital na íntegra. Pega uma hora lá, uma hora e meia do seu dia e lê, lê, lê o edital. Leia o edital, é muito importante. No edital está escrito, olha só, vou colocar aqui na tela para você. No cargo de técnico de Operação Júnior da Petrobras, desse edital lá de agosto de 2017, tem descritos vários diplomas, né, ou certificados que você pode ter, né, para poder ser nomeado caso você seja aprovado, né, na classificação ali naquele concurso. Mas não tem nenhuma exigência, como você mesmo pode ver, de registro em conselho regional, né. Agora, vamos ver um outro cargo, olha só. Esse cargo aqui de inspeção de equipamentos e instalações júnior. Você vê que também tem vários diplomas ali e exige a certificação no conselho regional. Então, por exemplo, se você tem um técnico em química no diploma, o conselho regional também tem que ter lá técnico em química, né. Então, no caso desse concurseiro que me mandou lá a mensagem no WhatsApp, você pode fazer o teu concurso tranquilo, estudar tranquilo, se no diploma estiver escrito o nome, ele quer realmente para técnico de Operação e não para o outro cargo que eu mostrei para você. Ele, então, pode estudar para o técnico de Operação caso tenha algum daqueles diplomas ali descritos. Não necessariamente o nome do conselho regional que deram para ele, técnico em, não precisa ser o mesmo nome do diploma. Diferente do outro cargo de técnico de inspeção e de equipamentos e instalações júnior, que o nome do diploma tem que ser o mesmo do conselho regional. E há exigência do conselho regional. Então, o edital tem que ser lido na íntegra para você conseguir entender o que você vai, o que vai te esperar na frente, né, pela frente. Então, não adianta nada você estudar para um cargo se você não tem o requisito necessário. Aí, realmente, vai ser estudar à toa. O que eu posso te sugerir agora se você viu que não tem o diploma que você quer para o cargo que você quer? Procure fazer um técnico imediatamente, um técnico que englobe ali os requisitos para o cargo que você quer. E se no meio do caminho abrir um novo edital, o que você pode fazer? Você faz a prova do concurso. Se você for aprovado e classificado, por exemplo, teve 20 vagas, você foi classificado no quinto lugar. Beleza, né? Só que aí você não tem o requisito. O que você faz? Você pede final de fila. Isso mesmo. Não sei se você já ouviu falar. Você entra em contato com a organização do concurso e pede o final de fila, ou seja, a classificação 20. No caso, se for 20 vagas. E aí, dá tempo de você concluir o técnico. Geralmente, um técnico, para quem já tem ensino médio, né, é um ano e meio, dois anos. Então, imediatamente agora, se você não tem nenhum desses diplomas, né, como está descrito ali, começa já a fazer um técnico, tá? Então, essa é a minha dica para você hoje. Espero que tenha te ajudado. E deixa aqui um gostei para mim, um curtir, se você gostou desse conteúdo. Não se esquece de mandar a sua mensagem lá no meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. Acesse lá no meu blog também. Deixa o seu e-mail aqui, ó. Deixa o seu e-mail nesse campo. Para você baixar os meus resumos de química. Lá eu tenho por volta de 30 resumos e eu tenho atualizado constantemente. Minha meta é chegar a 84 resumos e é gratuito. Vai lá e baixa os meus resumos para você se preparar melhor aí para os concursos. E ficar afiado aí nos conceitos de química essenciais, né, do ensino médio básico, para você ser aprovado no seu concurso, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!